Fala galera, tudo com vocês? Eu sou o Muzocão, tô aqui com um broche da Raposa de Navecados, olha, bonito, olha. Vídeo de hoje vai ter um vídeo, minha rotina da noite. Eu ia fazer da tarde, da manhã, mas agora que tava no shopping não deu pra fazer. Aqui agora tá de noite, vou falar da rotina da noite. No domingo, rotina da tarde, rotina da manhã. Se você escolhe nos comentários, tá bom, gente? Coloque nos comentários, hein? Vou mostrar agora a minha rotina da noite. A vez de noite eu brinco com a minha cachorra, a princesa. Ela tá ali de bolha, ó. Vou te mostrar pra vocês agora. Oxi, eu fui mostrar pra vocês, eu ia virar, mas ela saiu. Aqui ó, a petisca da favorita, petisco. Aqui ó, a princesa. Aqui, petisco? Ih, lindeza. Ah, vou mostrar pra vocês ela. Aqui ela tá me machucada, que eu caí lá na minha avó. Ó, caí na pedra. Ela quer aparecer no vídeo. Deixa eu mostrar pra vocês ela. Ah, que linda, gente, ela. A gente, ela é muito linda. E eu vou jogar videogame agora. Vou mostrar pra vocês o que eu jogo no videogame a noite, no PS4. Deixa eu pegar o PS4. Fica sem DVD. Deixa eu colocar aqui no Play. Play, PS4. Gente, eu vou escolher um jogo agora pra jogar no PS4. Tem tempo pra jogar no PS4 na casa? Deixem nos comentários, tá bom, gente? Quero saber. A gente quer saber qual jogo você joga no PS4. Eu tô com todos jogos nesse, gente. Nossa. Se eu for com o meu Gaba, é de um... O Merit. Eu gosto muito do Peraí. Ainda vem do Kid Danger. E após, quando eu terminar o jogo, vou pegar bem pouquinho pra vocês. Vou mostrar pra vocês como que é o jogo. E tem vários jogos, mas não dá pra mostrar tudo agora. No outro vídeo que eu vou fazer no domingo, eu mostro pra vocês. Primeiro minutinho da manhã ou da tarde. Então, tá vindo rodando o shopping cansado, gente. Passa muito, gente. Passa muito, gente. É, eu comi uma comitinha maravilhosa. Comitinha. Vou deixar de procurar de mocha. Não, 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 não dá pra ligar o vento, porque o vídeo, agora dá pra ouvir. Tem um gato lá na minha casa, aqui na minha casa, ele é um... Ele, ele fica batendo... Eu gosto muito dele. Ele é macho, né? Uma vez que eu me peguei no colo, ele me arranhou. Mas nem dói arranhando dele. Olha, eu jogo essa parte aqui, eu jogo, mas agora eu vou jogar aqui debaixo. Olha, salve toda a delícia. Eu já passei essa fase, mas é difícil. Eu passei, mas se eu tenho mais fase, eu não sei que fase que eu vou jogar, né? É um difícil. Eu ganhei o PlayStation 4 em 2020. E comprei esse jogo também em 2020. Mas era também. Os de zumbi, eu comprei esse ano. E... Vou mandar pra vocês um pouco pior, né? Vai logo, vamos andar. Tá? Acho que o doutor já foi embora. Hora do trabalho, aranha secreta. O doutor, doutor, eu tenho... O que tem aí? Direito. Se soubesse que estava... O que? Ah, um projeto para lá. É claro. É você. Eu... Eu não sei. Olha, vamos, cara. É óbvio. Me deixa eu explicar. Podia ter me contado, né? Eu queria. Mas eu tinha maneira que se ficassem sabendo, a minha família estaria impedida. Ah, sim. Acho que se você faça os equipamentos dele, também pode ser um mal. Tranquilo. Vou guardar aqui. Tom, pode guardar. Vamos aí, vamos. Gente, olha. Olha. E aí, eu vou colocar no farm do Lume Aranha. Caramba! Meu Deus do céu. Mane, né, gente? Olha! Nossa! Olha, gente... Olha a galera do pelo véu. Esse é o meio do fundo de aranha É o 3 Olha! Ele joga! Olha! Ele joga muito, mas muito traje legal Olha! Vou usar esse daqui Vou usar... Vou usar esse daqui Vou usar esse daqui Vou usar esse daqui Olha! Vou usar esse daqui Vou usar esse daqui Vou usar esse daqui Vou usar esse daqui Eu jogo muito a noite Quase Eu não vou jogar muito não Porque é bem pouquinho Porque o vídeo vai ficar comprido Tá bom, gente? Gente, eu mostrei um pouquinho Então o vídeo vai ficar longo Eu vou desligar aqui Eu vou continuar Vou mostrar pra vocês o que eu faço Sim, mas eu mostrei Que eu não comei aranha Não parecia um 4 ou 5 Quando o pai jogar Eu vou assistir TV Mas não dá pra mostrar Eu assisti uma TV Tem que virar a câmera Eu vou comer alguma coisa Digo, eu já comi no shopping Eu vou comer algum doce Se tiver Tem suco Mas eu vou beber água mesmo Não quero tomar suco Agora eu vou beber pra saúde Eu não tinha tão tomada Assim, muito Agora eu tomo Ai, eu amo Gente, é isso que eu faço A noite Eu jogo jogo game Eu tomo banho Mas depois eu tomo banho Quando acabar esse vídeo Eu jogo 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 também E eu vou assistir vídeo Depois Depois Né O que eu vou fazer agora Que carinho Eu vou virar a câmera aqui Pra vocês verem Direito Não dá pra fazer assim não Ó Deixa eu virar aqui a câmera pra vocês Ó Quem tá aqui Ih, princesinha lindona Oi gente Ela dá só muito de carinho E ela dá infelida A folga dela, gente Deixa eu virar aqui a câmera Deixa eu filmar aqui direito Não, deixa eu filmar ela Outro dia eu filmar pra vocês Tá Continua Fala Ó Eu já mostrei que o senhor tava jogando no computador Vai até aqui ó Vem cá, não gostou? Vem cá para o rapazinho Esse é meu Mateus, gente Então tá bom pessoal, hoje é só, estou assistindo Largados e Pelados, tá bom Matheus? Tá bom, tchau, deixa o like se tiver no canal, adivinha sininho de notificações, deixa os comentários que você quer que eu faça um vídeo zap, tá? Agora faz uma voz legal, deixa seus comentários, se inscreva no canal e vê o que você quer que a gente vai fazer, eu faço a rotina da manhã ou dia da tarde, deixa os comentários, 10 mil likes, tá bom? Basta a minha 10 mil likes, só faço outro vídeo, faz um negócio, se ele chegar a 10 mil likes, eu vou levar ele pro México, vocês vão ajudar ele? Ó, me ajuda, tá? Pessoal, se ele der 10 mil likes, eu vou fazer de tudo, pode levar ele pro México, depende de vocês, hein? Ah, deixei 10 mil likes, eu quero ir pro México, tá bom? 10 mil likes, tá? Tchau! Tchau, galerinha, até o próximo vídeo! Vem, vede! Fui, gente! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau, tchau.